Somos aqui com o Palhaço Vara de Bambu, participando dessa programação aqui da Comunidade Evangélica do Bom Pastor, realizada aqui na Praça Açaí, no município de Garapemiri. O que você achou do público e dessa participação da igreja nesses eventos alusivos hoje ao Dia das Crianças? Primeiramente, quero agradecer ao jornal Miriense Online, que tem feito um trabalho fantástico aqui no município de Garapemiri. E, em nome do Pastor Josué Pureza, esse trabalho aqui do Dia das Crianças, que é um trabalho voluntário, onde a gente tem feito o nosso melhor trabalho social para ajudar essas crianças aqui com brincadeira, com vários sorteios. E queremos agradecer ao público, às mães, aos pais, que trouxeram essas crianças aqui para fazer parte desse evento maravilhoso que está acontecendo na Comunidade do Bom Pastor. Estamos aqui com a irmã Tati, participa da Comunidade do Bom Pastor esse ano, realizando novamente esse dia especial, um momento especial para as crianças em Garapemiri. Qual é a visão da igreja a respeito das crianças, em especial as crianças que participam da Comunidade do Bom Pastor, e uma programação dessa aberta? Olha, primeiramente, boa noite. E, para a gente, é um prazer muito grande. É o terceiro ano que nós estamos realizando. E a gente visa, assim, a questão das crianças, da comunidade, entender essa necessidade que tem de conhecer a Jesus, ser uma pessoa acolhedora e acolher pessoas, acolher crianças e receber crianças. A gente sabe que a nossa cidade tem muitas crianças que precisam de ajuda, pessoas carentes, crianças carentes. E a gente, esse trabalho aqui com as crianças, com cada pessoa, é uma forma da gente chegar até essas pessoas e tentar mostrar o que Deus pode. Nós estamos com o tema da centésima. E quantas pessoas andam perdidas por aí e precisam ser encontradas? Então, é isso que a gente quer mostrar, que quando elas precisam de ajuda e acham que tudo está acabado, há uma esperança. Seja criança, adolescente, jovem, há esperança. E Jesus, essa é a nossa esperança. Estamos aqui com o Pastor José Pureza, que tem um recado para a criançada de Garapemiri, o evento realizado aqui nesse dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, que vai continuar agora, no próximo domingo, devido uma chuva intensa, atrapalhou um pouco o cronograma, mas fale aí para a população miriense esse recado importante que tem para passar, em especial para a criançada. Informe aí o que vai acontecer. A programação vai continuar? Boa noite, Jornal Miriense Online. Boa noite, Adriano. É assim, nós... essa chuva faz parte do roteiro, né? A gente tinha feito uma programação em que a ovelha ia sair, ia se perder, então a chuva estava no programa. Não, estou brincando. É domingo, por causa da chuva, a gente mora num local onde frequentemente chove, fazia tempo e choveu, resolveu chover hoje, né? Mas está tudo dentro dos propósitos de Deus. Domingo, às 18h30, nós daremos continuidade nessa nossa programação. As crianças que sonharam em ganhar algumas bicicletas, alguns dos nossos brinquedos que estariam dispostos para serem sorteados, vão participar. E domingo, às 16h, nesse mesmo local, a gente vai esperar... Às 18h30, nesse mesmo local, nós estaremos esperando as crianças para participar dessa nossa programação. Então, o recado foi dado. Domingo, a partir das 18h, aqui na Praça Saí, no município de Garapemiri, a programação da Comunidade Evangélica do Bom Pastor continua. E você, criançada, é o convidado todo especial. Domingo, este domingo, uma festa vai continuar para todas as crianças de Garapemiri. Eu sou Adriano Martins e o Jornal Miriense sempre está ao lado da Garotada Miriense e do desenvolvimento do município de Garapemiri. Fiquem todos com Deus e o nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e o nosso obrigado.